Bom dia a todos. Infelizmente, essa greve que perdurou por 23 dias, inclusive pegando um período muito difícil, que pegou o quinto dia útil, onde a maioria dos aposentados adentram dentro da agência e foram impedidos. Após uma reunião com a Fenaban na quinta-feira noite, onde a proposta de 6.1, que foi a primeira, chegou nos 8%. E aí, então, já na assembleia que foi feita, optaram por voltar. Hoje ainda houve uma assembleia do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal específica, que também optaram pela aprovação da proposta. Então, o índice dos bancos particulares, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, é 8%. Alguns itens que tem de diferente entre os bancos particulares, com Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Essa negociação agradou os funcionários? É, foi uma opção, porque a inflação era 6.6 e os bancários queriam mais 5 de reposição. Então, houve aí 2% a mais que a inflação, que foi uma boa porcentagem. E agora, então, as agências bancárias retornam às suas atividades normalmente? Ah, já a partir de hoje, todas elas voltaram a trabalhar normalmente. Ou seja, os clientes agora não serão mais prejudicados? Não, na normalidade, todo mundo já pode procurar os seus direitos que as agências estarão até mesmo. Jornal TBC Web